Atenção clientes e amigos do Restaurante Certo! O nosso restaurante continua lhe atendendo pelo delivery. Evite sair de casa, mas não fique sem saborear os seus pratos favoritos. Peça pelo nosso telefone 347 4084 3421 41 38 999 90 95 98 ou use o nosso aplicativo. Restaurante Certo, servindo com qualidade. Restaurante Certo, servindo com qualidade.